Gente, olha que lindez. Eu acho muito difícil no Brasil achar alcachofre assim. São lindos, lindos, lindos. E eu quero aproveitar desse produto tão bonito para mostrar para vocês como preparar o alcachofre. Tem outras formas também, uma das formas, e mostrar a forma que a gente come lá na França. Então, a primeira coisa que é importante, que é muito importante, é de não cortar aqui. Vocês sabiam? Não corta. Não sabia. Agora ela sabe. Vocês fazem assim, aberto, e vocês querem. Olha, por quê? Olha o que aconteceu. Eu tirei todas essas fibras, que são os dois do ouro, que vai ficar dentro do fundo do alcachofre. Então, é melhor tirar, não? Com o lugar de deixar de. Vou fazer outra. Olha como que sai. Sai bem todas as pelinhas. Olha. Tirei tudo. Se você corta, eles vão ficar dentro do fundo. Sabe bem que a melhor parte, do alcachofre, a melhor parte do alcachofre é o fundo. Preparado. Bom, como falei, tem várias formas. Aqui eu vou só afinar um pouquinho aqui, sem perder nada. Aqui está já muito bom. Às vezes a gente torna os alcachofres, que a gente sabe, tirando todas as folhas para guardar só o fundo. Hoje a noite não vou fazer isso. Eu quero comer o alcachofre de forma clássico, né? Vamos deixar ele mais bonito. Ó. Vou fazer assim. A água está já fervendo aqui. Vou somentear a bombinha. E cortar a pontinha. Ó. Então, vocês cortam as pontinhas. Todas. Todas. Tá? É um pouquinho trabalhoso, mas não dá pra fazer, hein? Ó. Eu acho que vou já terminar esse. Termino outro. E a gente já volta, porque senão vocês vão perder muito tempo. Me olhando a cortar essas coisas. Eu já volto com vocês. Só cortar. Vou continuar. Vou fazer outro e já volto com vocês. Então, vocês podem ver. Aqui eu não cortei. Não é necessário, porque eu vou, eu vou cortar ele aqui. Eu vou cortar mais ou menos nesse altura. Ó. Ó. Esse é um alcachofre. Ó que bonito, hein? Ele é orgânico. Esqueci de falar. É um alcachofre orgânico. Então, de novo, um produto que vai super saudável. É uma pente realmente no Brasil. Eu acho ele caro. Realmente, gente. Eu acho ele muito caro. Eu acho que, bom, deve ser difícil pra cultivar. Na França, gente, tem muita tradição de alcachofre na região da Bretanha. Muitos alcachofres. São lindos. grandes alcachofres. Mais ou menos desse tipo. Aliás, por isso que eu fiquei surpreso em contra. Alcachofre tão bonito. Eu vou cortar. Duas fatias. Você vai ver, eu perdo nada. Tire, tire. Os adornos a isto aqui. E você, olha, esse limão. Pode não perder, porque... Duas fatias de limão. E... Que que vou fazer? Isso aqui. Vou já colocar no seu lugar. E olha. E eu vou... Eu vou prender... Eu vou prender esse limão. Assim. Assim. Vou pegar aqui. Não se eu prender tudo junto. Não. Não se solta durante a coxão. Depois que deu o sabor dele. E preservou a oxidação, na verdade, do fundo. Não tem mais problema. Aham. Tá feito. Vindo. Vindo. Aham. Vou fazer outro. Talvez este é um pouquinho curto. Que eu fiz. Não. Vai dar certo. Vai dar super certo. Ó. Ó. Vou pegar aqui. Também. Vou pegar todo mundo junto. Ops. Vou pegar aqui também. Vem aqui. Ó. Todo mundo juntinho aqui. Aí eu vou... Vá. 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 Pronto. Os limones. Cê fácil, gente. Ó. Ó. Pronto. Vou pegar os limones. Ó. Vamos agumar um pouquinho. Ó. É ó. Meu limãozinho aqui. E aqui tá perfeito. Ó. Ó. Pra cozinar muito simples. Água fervendo, sal. E o que a minha terra não quer que ele amarele muito na coxão, então vai ser mais ou menos o mesmo princípio. A mesma técnica que qualquer legume verde. Então é água fervendo e sal. Depois vou resfriar ele um pouquinho. Pode cozinhar na panela de pressão? Pode. Eu não gosto muito da panela de pressão, não gosto das altas temperaturas, gente. Então não é muito minha praia. Ataque com muita alta temperatura, ela ataca muita fibra. Então destrói muito produto. E também a gente sabe que nas altas temperaturas a gente tem muita perda de vitamina. Então quando a gente pode trabalhar com uma temperatura mais baixa, é excelente. Tira e ferver. E o que a gente faz sempre, com a minha terra em louco, uma tampa ou alguma coisa vai pra cima. Eu vou deixar eles cozinarem. Eu acredito que vai cozinarem por, gente, nem sei, uns 30, 35 minutos. Mas até lá a gente volta junto e a gente vai ver se está cozido. Tá bom? Até já. Gente, olha. Está cozinhando bem devagar, finalmente. Está fervendo bem devagar. Eu acho que isso é importante. Tempo. Ele cozinhou uns... Ele vai uns 45 minutos. Mas de novo, tempo, gente, esqueça. Eu falo sempre com meus meninos na cozinha. Tempo. Ele dá uma ideia de coxão. Mas sempre o que você tem que fazer é verificar se está ou não cozido. É isso. Porque, bom, depende do tamanho. Depende da temperatura. Depende da velocidade. Depende da quantidade de água. O tempo. Ele é um indicador do tempo. Mas só isso. Então tem outras formas pra ver se está cozido. Olha, eu vou tirar esse pratinho. Olha que lindo. Veja. Então, agora, pra ver se está cozido. Eu vou tirar esse bolinho aqui, pra ver. Pra ver se está cozido, a melhor forma pra fazer é justamente ver se as folhinhas saem. Olha, saiu. Sai, olha. É. Dá pra ver se está cozido. Porque ela sai. Se ela não solta, Se ela não solta, não é bom. Também, o que você pode fazer? Pra ter uma segurança, pra ver se está cozido. É bem, ó. No fundo. Aqui, né. É, ó. Ficar delicadamente no fundo pra sentir, ó. Tá bem macio. Tá bem. Também, não cozinhe demais. Se não, ele vai... Ele vai explodir tudo, né. O que eu vou fazer? Eu gosto de comer ele bem morninho, mas precisa esfriar. Mas ainda agora que eu vou fazer isso com você. Então, eu vou tirar essa água fervendo aqui. Eu vou colocar um pouquinho de água fria, né. Água fria. Eu vou deixar ele dentro dessa água fria. O tempo que eu vou fazer outras coisas com vocês. Eu acho que acredito que vai dar certo pra fazer o resto. Ó, ó, gente. Assim. A água já, você veja, a água já tá quente. Já tá quente. Ela vai ficar monto. Mas eu vou poder trabalhar ele. Antes de tempo, eu vou fazer uma rolinha. Super simples. Que a gente faz. A gente faz uma vinagrete. Mais simples ainda que aquele que eu fiz com a salame niçoise. E só sal. Pimenta. Sal, pimenta. Vinagre. Eu achei um vinagre de vinho aqui. Vinho tinto. Que é um pouquinho mais doce que o vinho branco, hein. Colocar um pouquinho. Aqui. Eu vou dividir o sal. A pequena coisa de cachorro vai dar isso. A maior do tempo, a gente fala que é um terço, dois terços, hein. Outro ali. Eu vou colocar azeite. Pode colocar óleo, mas azeite com alcachofre também é sul, hein. Me lembro, é Provence, sul da França. É bom, né. Um pouquinho de azeite. A diferença, você veja que aqui que não tem, não tem amostal. Se quiser colocar amostal, pode. Mas amostal é uma coisa meio forte, né. Com a delicadeza do alcachofre, eu acho que não precisa. Então esse é um molho que é muito instável, né. E que é que a gente fale, é normal. Porque não tem nada, nada que pode ajudar a ficar instável, né. Não tem, não tem problema. Ele é assim mesmo, né. Assim mesmo. Ele é assim que ele é bom, né. Vou colocar um pouquinho mais de azeite. Pronto. Vamos ver nos as cachorros. Se a gente... Ops. Se a gente consegue... De trabalhar ele. Se eu já tirar a água quente ainda. Vou colocar mais um pouquinho de água fria lá dentro. Porque se não, eu não vou conseguir. É um volume, hein. É um volume grande. A recomendação, não deixe de ir na água também, né. Porque se não, eu vou chupar a água. É muito bom, né. Vou colocar nesse prato aqui, ó. Ó. Pronto. Aí. Aqui. O que que eu vou fazer? Ficou bom, né. Ficou até o fim, né. Mesmo com a embolição, contudo. Ficou bem. Ó. Ficou branquinho, né. Ficou bem branquinho. Ficou muito legal. Ó. Essa é a forma clássico. Eu diria. É a forma certa. Clássico que é o certo. Para cozinhar a cachorra. O que que você pode fazer? Que a gente faz nos restaurantes. A gente chama um pouquinho aqui. Eu vou buscar lá no meio. Ó. Eu vou buscar o coração. Se tá perfeito, sai. Se não tá perfeito, não vai sair. Ó. 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 Ó, gente. Ó. Vou deixar aqui. Bem delicadamente. Vou colocar meus óculos aí. Pra fazer um trabalho. Mais de precisão. Ó. Hum. É bom. Ama. Ama. É bom. Vamos fazer outro. Se veja de novo. Com delicadez. Então. Ou seja, imagina. Se não tá cozido no ponte. Que que vai acontecer? Se não tá cozido. Não sai. Se tá cozido demais. Vocês vão perder tudo. Aqui lá dentro. Tem os pelinhos. Em francês. Em francês, eles chamam de foin. Do cachorro. Do cachorro. Do cachorro. Do cachorro. Do cachorro. Como que você sabe Adriana? Você sabe? Não. Não. Bom. Talvez se alguém sabe como que se chama esse aparto dentro. Pode falar. Ó. E lá também. Tem que ser bem. A coxão tem que ser perfeita para poder tirar isso. Ó. Olha como que tá saindo. Vai sair. Vai sair. É só soltar. Só soltar. Só soltar. Ó. E já sai tudo. Sai tudo uma vez. Ó. Ó como sai. Sai limpinha. Ó. Essa é a cachorro. É a cachorro. Ó. 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 Eu vou bem devagar, porque é bem frágil, e olha, o cachorro, gente, então só para comer isso depois, muito simples, que a gente faz um pratinho, um prato pronto para ir na mesa, isso é o melhor, eu adoro o cachorro, eu faço um jantar com o cachorro, fácil, tranquilo, assim, no meio do prato, a gente pega sempre, coloca dois potinhos, dois potinhos, coloca a vinagrete dentro, e sempre a gente começa, quando eu come sempre, eu tiro essa parte, mas eu vou chupando também essa parte, colocando dentro o vinagrete, e depois, sempre a gente começa pela parte externa, assim, olha, sai bonitinho, coloca dentro esse molho, então quase, tá bom, assim, tá morda ainda, até o fim, até o fim, vai, 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 e no final, perdão, no final, vai sobrar só o coração que a gente vê lá no fundo, hein, que é a melhor parte, hein, que é o filé mignon, vamos dizer, o filé mignon d'alcachofre, que é lá, se corta um pedacinho, coloca lá dentro, dentro, dentro do vinagrete, e come, gente, é muito saudável também, e eu acho que é bom, me sentir, como dizia, eu me sinto feliz de poder mostrar, porque, normalmente, não é um produto que a gente acha, é difícil achar um supermercado, tem poucas, né, e eu acho interessante para você, para eu mostrar para vocês, como a gente faz lá na França, e a gente adora esse tipo de produto, tá bom? Beijo grande para todo mundo, e até mais tarde.